Novinha então senta aqui, essa aqui vai dar e bota Passa jogo, passa jogo, passa jogando a buceta, buceta, buceta no frente da goca Passa jogando a buceta, buceta, buceta no frente da goca Passa jogando a buceta, buceta, buceta no frente da goca Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal O T tá no top, é calorzinho, fora do não, é escurrei que tu tá gostosinho, não para não O T tá no top, é calorzinho, fora do não, é escurrei que tu tá gostosinho Não para não Ela vai chogando, chogando, chogando por menos Ela vai chogando, chogando, chogando por menos Ela vai chogando, chogando por menos Ela vai chogando, chogando por menos Ela vai chogando, 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 chogando Novinha então senta aqui, essa aqui vai dar e bota Passa jogo, passa jogo, passa jogo, passa jogando a buceta, buceta, buceta no frente da goca Passa jogo, passa jogando a buceta, buceta, buceta no frente da goca Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal O T tá no top, é calorzinho, fora do não, é escurrei que tu tá gostosinho Não para não Cu, te, 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 cu, te tá no top É calorzinho, fora do não, é escurrei que tu tá gostosinho Não para não Não para não